Essa é uma milanesa, ela é feita com carne bovina, carne bovina, para, depois a gente pega e coloca na farinha, faz assim, tira da farinha, joga no ovo, joga no ovo, tu tá botando aí, tá, joga no ovo, aperta, tira do ovo, bota de volta na farinha, aí, abre a tampa, joga na panela, que essa que quiser eu vou botar porque tá pronta, né, aí deixa ela fritar, depois que ela ficar pretinha, que é moreninha, aí a gente deixa assim, ó, pra ela ficar sequinha, entendeu a receita? Poxa, ela tá sequinha, sabe o que a gente faz, sabe, a gente come homem, como é que tu não vai fazer, milanesa é fácil de fazer, joga ovo, tu não tá, tu não tá gravando, tu não tá gravando, eu tava brincando contigo, tá bom, tá lá, depois que tu fizer isso, criatura de Deus, tu come, aí o feijão eu vou te ensinar fazer, e ovo, e ovo, e ovo, tu não falou, tem que mexer o ovo, primeiro tu pega uma tigela, começa tudo ou não? Dois ovos, deixa lá guardar, mexe tudo junto, o branco com o amarelinho, mexe, tá, depois que tá ali, tu pega os bifes, corta assim, em posta, em posta, tá nada, uma porta, essa porta grandezinha, pode, só tu, tu pode fazer três, tu come dois ou quatro, porque tu come dois e meio-dia e dois de noite, tá, depois que eles estiverem prontos, tu pega, deixa eu tirar essa comida de passarinho daqui, depois que tu mexer o ovo lá, tu pega a carne, que já tá cortadinha, e, põe na farinha que tá aqui, farinha de, farinha de pão, tu pega, aí tu bota lá dentro e aperta, aperta bem, aperta, 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 já tá molhadinho isso aqui no ovo, bota por último na farinha, depois que tiver na farinha, tá tudo sequinha, tu abre a panela com a graxa já quente, põe, não, tu coloca lá dentro, deixa pra ver, vai ficar assim, Djalma, ó, vai cair um, uma farinhazinha feia, mas é farinha, não presta, tá pronto, então, aí tá pronto pra comer, agora quando for o feijão, eu vou levar pré-cozido aí pra tua casa, pré-cozido, eu vou temperar pra te ver, porque tu sabe como é que você cozinha o feijão, não é tu, é o fogo que eu cozinho mesmo, o tempo, o tempo, o tempo, uma hora do tempo, se tu tiver a panela de depressão, uma hora, tu tem um bar de feijão pronto já pra te comer, depois tem que limpar toda a cozinha, não pode deixar a cozinha com graça, aí dá tchau, tchau Djalma, depois eu vou aí pra fazer o feijão pra ti, matou!